O preconceito prospera A empatia que espera Não se revela O medo venceu de novo E eu te nego o socorro No pico do corvo Eu avisei, argumentei Eu confessei E não muda nada Não muda nada Eu avisei, argumentei Eu confessei E não muda nada Não muda nada A luz que não supera A ignorância da fera Não vale a espera Lá vem o dono de novo Foi dando ódio no povo Pedindo socorro Eu me isolei Eu ajudei Eu já voltei E não muda nada Não muda nada Eu me isolei Eu me isolei Eu ajudei Eu já voltei E não muda nada Não muda nada Ele é sempre E não muda nada Ele é sempre todo nada